Música Todo poderoso que era e a divina Chico de receber a glória na honra de Deus Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá Digno é o poder, digno é o poder Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá Digno é o poder Digno é, digno é Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá Digno é o poder Digno é o poder Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá Digno é o poder Digno é o poder Digno é o poder Digno é o poder Só Tu és, Senhor Só Tu és, Senhor Vamos lá, Goiânia Exaltado Levando as mãos para Ele Exaltado Sobre todo nome Sobre todo nome que se possa dizer Exaltado Sobre todo trono Sobre todos os outros altares Digno é o poder Digno é o poder Digno é o poder Digno é o poder Exaltado No plano Amada Perdão Senhor Perdão Senhor Pelos nossos pecados Pela idolatria Pela feitiçaria Pela apostasia Por tudo aquilo que entristece O Teu Santo Espírito Por todo outro nome Por todo outro altar Teu trono inabalável Eterno Senhor E com os anjos Nós declaramos Só o Senhor é Deus 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 Devolvamos agora A Ele a glória 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 A glória